A humildade é tão suave como a brisa da primavera. Veja, não precisa ter medo dela, não precisa achar que ela é muito pesada para nós, muito difícil. Ela é tão harmoniosa como as flores que crescem nos jardins do céu. E ela é tão poderosa que dissolve qualquer expressão de propriedade, de autorealização, de orgulho e de amor próprio. E ela é tão majestosa como uma rainha sem reino. A humildade é uma rainha, mas que não tem reino. Como uma espada de amor que corta suavemente os laços com a matéria. E tão transparente como um fio de luz que une as almas em um tecido perfeito. Que as une ao serviço eterno do Criador. Que as une ao serviço eterno do Criador.